A equipe da Operação Corta Fogo, composta pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, atenderam nesse domingo a muitas ocorrências. Dentre elas, uma às margens da BR-316, na entrada da Vila Esperança, no terceiro distrito, onde os profissionais tiveram que debelar um incêndio em vegetação que havia saído do controle. A gente iniciou o período de estiagem, que a temperatura é bem elevada, não tem muita precipitação de chuva e o clima é seco. Então, nesse período, tem muita ocorrência de incêndio de vegetação, incêndio em lixo, a montagem de entulho. Então, é comum, viu? É comum. Infelizmente, culturalmente, a gente tem a população, tem o costume de atéar fogo em lixo. Geralmente, o fogo, às margens das BRs, compromete a visibilidade dos motoristas, podendo provocar acidentes. Pois é, o problema maior, na verdade, nesse caso, é a BR, né? Tem o fluxo de carretas, caminhões, alta velocidade, e aí a visibilidade da BR é comprometida.